Eu não posso mostrar para vocês no vídeo, é segredo, eu fiquei de cara na hora que eu vi aquele espaço ali, mas é segredo. De construção, né Renan? De construção. Nossa, isso. Uma casa com 263 metros quadrados de construção, 503 de terreno, 3 suítes completinhas em estrutura de iluminação. Mas Renan, tem sauna, tem tudo que você pensar. Uma casa bem bacana aqui no Reserva Santa Luísa, na zona sul de Ribeirão Preto, aqui na região do Olhos d'Água. Quer conhecer? Então fica aí, não sai não, já vem comigo aqui. Renan, vamos lá. Estou aqui do lado, fiz um suspense gigantesco, mas vamos lá, estamos aqui já. Essa casa aqui acabou de ficar pronta, pessoal. Uma casa com uma ampla fachada, tem mais ou menos aqui uns 14 a 15 metros de fachada. Acesso lateral, a gente tem um corredor privativo que eu vou mostrar para vocês lá de dentro. Uma fachada moderna, nós temos toda a iluminação já instalada, tanto na fachada quanto internamente. Vocês vão gostar bastante. Vaga de garagem, ó. Aqui, ó. Cabe dois carros gigantes, mais dois carros cobertos. Sem contar que você tem o outro lado ali, ó. Mostra ali, Renan. Nós estamos no final do condomínio, então a gente não tem casa na frente. Então isso aqui, ó, é o nosso estacionamento. É o seu estacionamento se você comprar essa casa. Então você tem toda a privacidade, já que é uma rua sem saída. Quem que vai entrar aqui nessa rua? Quem que vai passar aqui na frente da sua casa? Só quem mora ali, ó. Quem mora ali, quem vai construir aqui? Aqui e aqui, praticamente. Então você não vai ter uma circulação muito alta de veículos. Peraí que eu cansei de falar. Vamos lá. A idade chega, né? Bom, acesso lateral aqui, como eu falei para vocês. Nós temos aqui tudo em porcelanato. E a pedra portuguesa aqui na parte descoberta, né? Que é a parte da rampa adrão do condomínio. Paisagismo que foi construído, foi construído, não, foi plantado, né? Há quanto tempo, Renan? Há o quê? Um mês que terminou essa casa? Acho que nem isso. Acho que nem isso, né? Uns duas, três semanas no máximo. É um paisagismo que está pegando ainda, mas isso aqui é grande, ó. Quando crescer, ficar adulto, vai ficar, ó. Que lendo, ué, Renan? Vai ficar vidão. Já com fechadura eletrônica, vamos entrar. Vou esconder aqui para descobrirem a senha. Que é uma senha muito difícil. Então agora, pessoal, vamos conhecer aqui o interior dessa casa. Vocês vão perceber que a casa não tem móveis planejados. Eu gosto de mostrar a casa com móveis planejados, porque fica muito mais apresentável, né? Você consegue ter uma ideia melhor do que a casa. Mas vocês vão conseguir. Fica aí que vocês vão gostar. Ah, André, eu quero comprar essa casa, mas quero com móveis planejados. O que a gente faz, Renan? Manda proposta. Manda proposta. A gente senta na mesa, conversa com o proprietário. Manda colocar armário em tudo do jeito que você quiser e coloca tudo na negociação. Vai ter o ajuste de preço? Com certeza vai. Mas você já pega a casa com móveis planejados do jeito que você quiser. Renan, vamos mostrar aqui, ó. Então, ela entrou, aqui virou a direita, pegou o GPS e virou aqui a direita. Nós já temos um lavabo, um lavabo que está bem bacana. Um lavabo com louça aqui, ó, com torneira monocomando. Na verdade, é um comando só. Achei que ela fosse fazer para o outro lado. Então, essa parte eu vou cortar. Bom, lavabo aqui, um escritório. Então, você tem aqui um espaço que você pode usar com o escritório. Basicamente, ele é feito para ser um escritório. Mas você pode fazer uma brinquedoteca. Você pode fazer uma sala de TV, né? Ou, de repente, uma sala de jogos para jogar um videogame, que eu sei que tem muita gente que gosta. Já tem ponto de climatização. Pode ser um, o que, Renan? Também, um dormitório, né? De repente, um dormitório de visita que você precise. É um espaço bom, né? É um espaço bacana. A sala, uma sala para dois ambientes. Pé direito alto. Você tem toda a iluminação também já instalada. Pontos de iluminação natural. Ventilação. Afinal, essa janela aqui, ela abre. Então, você acaba tendo uma circulação de ar bacana aqui também. Tudo em porcelanato. Tudo em porcelanato, no estilo cimento queimado. E o que mais nós temos? Aqui nós temos a cozinha e aqui nós temos as suítes. Vamos olhar a primeira suíte, depois a gente volta e olha a parte do papá. Aqui, nós temos o acesso. Essa porta aqui é separada à partinha íntima da casa. A primeira suíte. Essa suíte aqui, uma suíte padrão. Com o espaço aqui para colocar o armário também. Já está até com a base aqui. Persianas automatizadas. Todas as três persianas são automatizadas. Ponto de ar-condicionado na casa toda, tá? Não só aqui no dormitório, não só no escritório. Na sala. Na varanda gourmet também tem pontos de climatização. E aqui, o banheiro. Eu gostei bastante dos três banheiros. Eles são bem... Como que eu posso dizer? Eles harmonizam bem. As cores aqui, a pedra. Essa pedra de quartzo, louça. Já com um aquecimento solar, tanto nas torneiras, quanto nos chuveiros. O chuveiro já está até instalado. Com ventilação natural, iluminação, tudo. Ó. Que legal. Então, aqui a primeira. No caminho para a segunda suíte, nós temos todo esse espaço aqui para colocar um roteiro, né? Guardar roupa de cama, guardar mala, guardar o que você quiser. É como o Renan falou no vídeo dele. Depois vai lá no Imóveis Prontos Citrone. Vocês vão ver o vídeo do Renan. Ele vai falar. A partir do momento que você comprou, se quiser guardar uma criança no planejado ali, você guarda. Você falou isso, não falou, Renan? Não falei isso, não. Então, nós temos aqui a segunda suíte, basicamente similar à primeira. Vou mostrar aqui rapidinho, Renan. Só para mostrar que é o mesmo padrão, não vai ter briga, né? Ah, eu quero a suíte igual... Às vezes dá briga, né? Tem dois irmãos. Ah, eu gostei mais da outra, gostei mais da outra suíte. Aqui não, é a mesma suíte. Então, não vai ter briga. E aqui, nós temos a suíte master. Essa não pode ter briga, hein? Essa aqui não. Essa aqui, se for a briga... É bom que depois de toda briga de casal, sempre acaba em amor, né? Pelo menos é assim que tem que ser. Nos filmes e nas novelas é assim. Aqui nós temos todo o espaço da cama. Um dormitório, também com a persiana. Todos os pontos de cortineiro. Tem ponto elétrico para você colocar um LED ali também. Ponta de climatização. Aqui você acaba tendo mais espaço para a cama. Por quê? Você tem o espaço do closet aqui, ó. Se você tem esse closet aqui, para colocar bastante armário, acaba liberando espaço lá de circulação também. E aqui o banheiro, também. Põe o espelhão aqui. Põe armários. Pia dupla, para não ter briga. Então, o casal, cada um vai ter a sua pia. Chuveiro duplo também, ó. Dá para tomar banho aqui, ó. De frente para o bem. E aí você vê onde vai parar. E aí? Agora nós vamos para onde, Renan? Para a cozinha. Vamos para a cozinha, então. A parte do papá, como você disse. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a parte do papá. De frente. Pode entrar. Então, nós temos aqui a cozinha, uma cozinha tradicional separada, tá? Então, a gente tem o fechamento aqui da cozinha. Depois vocês vão perceber que a varanda gourmet, quem gosta de cozinhar na varanda gourmet, num espaço mais aberto, nem pode utilizar lá como uma cozinha do dia a dia. Mas a gente tem aqui uma cozinha padrão, com toda essa bancada aqui em mármore branco Paraná. E lá com o seu cooktop, ó, bastante espaço para você colocar armários aqui. Armário em cima, armário embaixo. Com uma... Hum, tomar uma aguinha. Quer uma aguinha? Não, valeu. Espera aí, gente. De quem que é essa garrafa aqui? Sua, não é? Sua. Você tá falando, pegou uma garrafa de qualquer pessoa. Ah, que cara engraçadinho. Então, ó, cozinha. Tem uma dispensa aqui. Então, tem um espaço para dispensa aqui. E aqui, a área de serviço. A área de serviço, a gente tem acesso lateral da casa também. E como apoio, um banheiro aqui para serviço. Que normalmente, isso aqui vira o quê? Um quartinho. Um depósito. Normalmente, isso aqui vira depois. Quartinho de bagunça. Mas se precisar. E agora, então, saindo da cozinha, nós temos aqui a varanda gourmet. Uma varanda gourmet bem bacana, bem espaçosa, bem ampla. Fica daí, Renan. Mostra aí, ó. Aqui a gente coloca uma mesa de jantar bem grande. Tem o apoio aqui da bancada também. Na mesma pedra ali da cozinha, como o Branco Paraná. Esse espaço que você coloca aqui, as banquetinhas, para enquanto tá fazendo aqui um churrasco, fazendo almoço. O pessoal tá tomando uma cervejinha aqui, tomando um refrigerante, batendo um papo. A mesa de jantar aqui também. Ponto de climatização, ponto de TV, todo iluminado. E com fechamento. Você pode manter tanto integrado quanto desintegrado. Não sei se é assim que fala. Desintegrado, acho que não, né? Ou privativo, né? Melhor. Churrasqueira a gás. A gente já tem aqui uma churrasqueira a gás da Concept Grill. Eu já vi muitas casas de alto padrão. Deve ser boa, né? Essa marca aqui. Se não for boa, me falem aí, gente. Se essa marca é boa pra quem conhece. Ó, bastante espaço aqui pra você colocar armário. Armário aqui. Você tem ponto hidráulico, ponto de gás. Tem já o corte aqui, ó, do cooktop. Porque aqui já vai ser entregue um cooktop, tá? A coifa já vai ser entregue aqui também. E aqui o ponto de geladeira, tudo mais. Então, bem bacana. Aqui tem um chuveiro. Então, a gente tem aqui espaço pra... Ó, pra dar banho nas crianças. Ou, se você preferir, lavar a louça também, né? Você ficou com isso na cabeça de lavar a criança na pia. É, mas porque é bom. Porque quando eu era pequeno, se me colocasse uma pia dessa e me desse um chuveirinho desse, você já ia ficar felizão. Aqui, ó. Então, aqui o quintal. Olha o tamanho desse quintal, gente. Que bacana. Pra quem gosta de receber amigos, receber família, isso aqui é maravilhoso, ó. Bastante espaço. Tem o que aqui, Renan? Um banheiro. Um vestiário. Um vestiário, cara. Pra visita não precisar usar o banheiro, o seu banheiro lá da sua suíça, manda ela pra cá. Vai ter toda a privacidade. Choveiro com aquecimento. Tem tudo aqui. Tem tudo aqui. E aqui, ó. Piscina. Piscininha com hidro. Piscina aquecida, Renan, já? Aquecida. Piscina já aquecida. Com ponto de iluminação pra poder nadar à noite tranquilamente. Fazendo umas fotos pro Instagram. Tem a sauna. A sauna, ela tem acesso até por baixo da água, ali, ó. Então, a gente tem aqui a sauna. A gente senta aqui, passa. Tomou um banho de vapor. Pôr na piscina. Dá um tibum aí, mostra aí. Dá um tibum. Eu tô sem a sunga. Mas já vem com todo o maquinário, tá, gente? Tem até um chuveiro aqui, ó. Pra tirar o cloro do corpo. Paisagismo também, por aqui. Claro que você pode dar mais uma ornamentada, né? Então, tem espaço aqui pra você dar uma caprichada. Mas tá bem bonito. Isso aqui, quando crescer, ó. Vai ficar show de bola. E você ainda tem esse espaço aqui no fundo, ó. Que você pode fazer, de repente, aqui um pet place. Pra quem tem um cachorrinho, né, Renan? Ó, brincando aqui, ó. Põe uns lugares pra ele fazer uns malabarismos ali. Mas acrobacia, dá pra aproveitar bastante. Pô, faz, aumenta o paisagismo. Põe umas plantinhas, umas, o que é? Umas florzinhas ali, né? Vai ficar bonito. Tem bastante espaço aqui pra você trabalhar a sua criatividade. É uma casa bem legal. Bem localizada no condomínio. E aqui é um segredo. Eu não posso mostrar pra vocês no vídeo. Mas se você agendar essa visita, o que vai acontecer, né? O pessoal vai poder conhecer, né? Mas é um espaço, é segredo. Eu só na visita. Não, eu fiquei de cara na hora que eu vi aquele espaço ali. Mas é segredo. Ali a gente tem um corredor que é privativo, não tem saída lá pra frente. Então você pode usar, de repente, como o Renan falou, pra estender roupa. Um espaço de secagem ainda pra roupa. Então é bem bacana. E é isso, pessoal. Se você gostou dessa casa, quer agendar a visita? André, eu não quero essa casa. A gente tem outras casas. Mas se você gostou dessa casa aqui, entra em contato, agenda a sua visita. Vem conhecer pessoalmente. Faz sua proposta. Ah, André, eu quero outra casa ainda assim. Tá bom. Entra em contato que a gente vai entender o seu perfil e agendar a sua visita na casa certa. A gente tem uma abertura gigantesca aqui nessa região. A gente consegue encontrar o que você tá procurando. Precurando. Procurando. Tá, então. Nosso telefone tá aqui embaixo. Entra em contato, agenda a sua visita. Já aproveita, curte esse vídeo, segue o canal. E acho que é isso, né, Renan? Compartilha com os amigos também. Compartilha com os amiguinhos. Deixe seus comentários. Isso. Beleza? Obrigado. Obrigado, Renan. Valeu. Até a próxima. Fui.